A primeira música é uma gravação nossa de Tenente Vanderlei e Dino Franco Amanhecer Divino Amanheceu, ó santo Deus, que maravilha Olha o sol como rebrilha no caudal do ribeirão A alvorada despertando a natureza Resplandece a beleza no romper do seu clarão Cantam cigarras que revoam beija-flores Nesse festival de cores que o nosso pai criou Os bendifis orquestrando em sinfonia Saudam com alegria mais um dia que raiou Amanheceu, amanheceu Nas verdes copas, nos pinheiros da colina Há rumores de oficina que parecem ser reais São arapongas a cumprir com seus destinos Imitando a voz dos sinos quando batem seus metais E junto a ponte de vaidade quase humana Uma linda sussuarana gosta de se admirar Quando em seguida mansamente ela caminha Mas parece uma mocinha quando sai a passear Amanheceu, amanheceu Eu sou pequeno bem menor que um pedregulho Mas eu tenho um orgulho E não é pecado não Me regozijo, oh meu Deus, por ser teu filho Ser poeta e andarinho Pra cantar por teu sertão Mundo perfeito de amanhecer divino Onde vejo Deus menino Cada vez que o dia vem Este universo há de ter outras moradas Onde anjos de mãos dadas Onde anjos de mãos dadas Cantam comigo também Amanheceu, amanheceu